olá sejam bem vindos ao nosso canal hoje eu vou fazer um tutorial bem diferente é praticamente uma gambiarra então a pedido de muitas pessoas que diz que quando está fazendo um trabalho ou fio náutico em brama torce ou fio de malha qualquer tipo de fio então você vai usar material que tem aí na sua casa e se você já não tem um suporte você vai fazer um suporte para este fio você já gostou da idéia deixe seu curtir se inscreva em meu canal e ative o sininho para quando eu postar vídeo novo o youtube vai te avisar então sem mais blá 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 vamos ao tutorial de hoje vamos lá para este esse trabalho você vai precisar de um banquinho uma cadeira ou algo que tenha sim essas divisões aqui embaixo vai precisar também de uma agulha de tricô um caninho um pauzinho um espeto de churrasco um arame grosso o que você tiver aí disponível na sua casa e logicamente né o seu rolo de linha então vamos lá eu vou mostrar pra vocês sabe quando você tem aquele fio que você está fazendo seu crochê ele vai enrolando vai embramando seja um fio náutico seja um barbante um fio de malha então hoje eu fiz uma solução aqui porque onde eu estou eu não tenho suporte de rolo de fio e eu tinha que fazer um suporte para o meu fio não enrolar então vamos de gambiarra vou mostrar pra vocês como é que eu faço primeira coisa eu vou ter que ver que tamanho que esse orifício aqui dentro do fio dentro do do carretel aí eu pego esses pauzinho aqui que a gente encontra daquelas bandeirinha que a turma põe de propaganda chama pau de banner isso daqui e de repente você não acha o caninho você acha uma agulha de tricô pode ser um espeto de churrasco um pauzinho que você tem aí então você mede e colocou aqui dentro para ele girar e agora como que eu vou fazer aonde é que eu vou colocar isso daqui vamos lá que eu vou mostrar sabe aquele banquinho que você tem em casa nem esse pezinho assim essa divisória você vai virar o banquinho de ponta cabeça pode ver que ele já ficou fixo o banquinho aí você vai pegar o seu suporte e vai colocar aqui olha só e depois você vem você vai sentar aonde você faz a sua peça arruma direitinho o novelinho e conforme você vai crochetando ele vai girando e ele não vai embramar a sua peça de seu comentário de seu curtir eu sempre adoro essas gambi para quando a gente não tem um acessório em casa onde a gente vai e a gente faz uma adaptação como essa o seu fio não vai enrolar mais beijos e aí e aí e aí e aí